O Supermercado JV. Preste atenção nesta promoção que eu vou falar para você agora. Promoção Dia das Crianças do Supermercado JV. A cada R$ 30,00 em compras, na sessão de Bazar Brinquedos, você ganha um cupom para concorrer a cinco prêmios. Preste atenção. Uma bicicleta infantil, cor rosa, lindona. Você vai também concorrer a um caminhão carreta mega, também um caminhão carreta grande e terão ainda duas bonecas. Uma boneca da coleção Tuca no quarto prêmio e no quinto prêmio também uma boneca da coleção Tuca. Você não pode perder, tá? A cada R$ 30,00 em compras, na sessão de brinquedos, lá na sessão do Bazar do Supermercado JV, você ganha um cupom para concorrer a esses cinco valiosos prêmios. O sorteio vai acontecer no próximo dia 12 de outubro de 2021, no Dia das Crianças, no feriadão. O Supermercado JV vai entregar esse presentão para você. Não perca tempo. A cada R$ 30,00 em compras, na sessão do Bazar do Brinquedos, lá no Supermercado JV, você ganha um cupom para concorrer a todos esses prêmios. Passe lá. Supermercado JV também garantindo as suas compras através do Zap Zap, através do aplicativo exclusivo. Não perca esta oportunidade e faça as suas compras do Supermercado JV, o supermercado da sua família. JV, o Supermercado JV, o que você sabe já? JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV. JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV. JV , o ela do Sombras de anxious. JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV, o Supermercado JV. JV card changer maior parte da sua família, não porca essa situação, pode conseguir os CAP hehços de dinheiro. E o Son Tesego JV, o Supermercado JV – o Supermercado JV tudo pronto JV,